Fala galera, beleza? Casinho na área começando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou estar jogando o DLC aqui do Oddworld New Entaste, o DLC que se chama A Fuga de Alpha, é um DLC que eu já tinha jogado anteriormente, mas eu confesso que eu esqueci de gravar, e aí agora eu voltei a mexer no New Entaste e lembrei e resolvi fazer um videozinho desse DLC. Rapidamente, eu gostaria só de mandar um salve aqui pra todo mundo que vem se inscrevendo no canal, então um salve aí pro Pedro Gameplayer, que tá sempre presente nos vídeos, sempre deixando aquele like maroto, sempre acompanhando aí o nosso trabalho, muito obrigado mesmo, um grande abraço Pedro. Mandar um salve também pro Naruto Uzumaki, pro Antihaki123, pro Gabriel Hortolan, pro Goku Sayajin, pro Mano Ice e pro Marcos Silva, beleza? Fuga de Alpha tá aí, ela aparece logo assim que você libera o DLC, que você compra o DLC, ela aparece aí embaixo da última fase do jogo, da última sessão do jogo, não é um DLC muito grande não, né? Dá pra fazer bem mais rápido, você vê que eu demorei um pouquinho aí, levei uma hora, mas eu fiz assim, logo que saiu eu joguei, e aí demorei um pouquinho mais, fui pegando a manha de cada sala, tudo direitinho, e agora vou poder tá mostrando aqui pra vocês como é que a gente passa deles, beleza? Então, antes de qualquer coisa, deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, não deixe de ativar as notificações pra você saber quando tem vídeo novo aqui no canal, beleza? E é isso aí, vamos que vamos! Então vamos lá, basicamente, esse DLC, né, que você lembra da campanha principal do jogo, você salvou 299 Mudokons, é como se esse fosse o Mudokon de número 300, né? Então, sobrou ele e a gente vai salvá-lo, vamos começar subindo aqui, belezinha, por enquanto aqui tá fechado, mas depois vai tá aberto aí pra gente, e aí é passando direto aqui, peraí, caraca, ai, 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 vamos lá, tô errando os pulos, já comecei bem, vamos lá, tem um desligue aqui, esperar ele vir aqui pra gente puxar essa alavanca e ele cair lá embaixo, Queria dominar ele também, e abrir o caminho, tanto faz aqui, eu prefiro esperar, achei que tinha um guarda aqui, confundi com outro pedaço do jogo, Vamos lá, ok, esse pulo aqui é meio chato, deixa eu dar um save aqui, Beleza, foi Tá, já lembrei aqui dessa parte, deixa o negocinho passar aqui, a gente vai pular por ele, ativar, peraí, ativou, correu, vai vir um desligue do elevador, a gente vai jogar ele lá embaixo, igual a gente fez com aquele outro, Beleza, agora vamos subir o elevador, show, aqui a gente vai ter que passar por 3 salas, antes de a gente poder abrir o caminho que leva o Alf, beleza? Ok, vamos lá, nessa sala aqui a gente vai ativar o Alarm, não tem muito o que fazer, não tem como passar sem ativar, e vamos tentar liberar o nosso caminho lá, com a granada, e errei, nossa velho, por um instante acho que eu explodi, Explodi antes do tempo, errei de novo, caraca, agora foi, beleza, pegar mais umas granadinhas, vamos embora, Vamos ativar de novo, não, já estou de granada cheia, peraí, agora foi, beleza, agora vamos ativar a nova, deixa eu só recarregar aqui, Vamos pular ali lá embaixo de novo, agora a gente pode seguir lá por baixo, beleza, Ok, a gente vai ter que destruir aquele inibidor de canto ali, beleza, show, certinho, agora vamos dominar o Sleek aqui em cima, Vamos lá, ahn, não, 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 peraí, preciso que ela esteja lá em cima mesmo, peraí, beleza, preciso que ela esteja lá em cima, senão a gente não consegue subir, Ok, vamos lá, passar aqui por baixo, eu vou puxar a alavanca e jogar a granada lá embaixo, beleza, show, gente, isso é o que eu gosto de fazer, né, eu gosto de deixar essa granada KK para que ela pegue as bombas tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá, outra opção que você teria seria, é, deixar o elevador para baixo e você mesmo jogar, né, a granada para a esquerda e para a direita, deixa eu dominar esse... Esse carinha aqui, errei o último, fiquei bem em cima dele, vacila, deixa eu dominar esse daqui, não, eu vou expulgar uma granada, peraí, deixa eu segurar mais um pouco aqui essa granada, beleza, correu, pulou geral, beleza, primeira sala já foi, vamos para a segunda, Só depois dessas três salinhas que a gente vai poder, é, chegar até o alfa, beleza, aqui a gente vai correr até o outro lado, levar esses slugs junto com a gente, e depois a gente vai voltar para trazer esses slugs com a gente, tá, porque desse lado aqui não tem inibidor e o outro tem, Não mata os slugs ainda, tenta trazer um para você, beleza, chega o botão, beleza, vamos lá, beleza, esse aí está morto já, beleza, a gente não precisa mais do slug, Vamos eliminar os outros dois também, e vamos se livrar desses slugs aqui, beleza, ok, o caminho lá já está bom, agora vamos seguir aqui, ok, quando a gente descer vai vir os slugs, aliás, Vamos sair correndo, podia ter ativado aquela granada ali, mas é um pouco chatinho de acertar o tempo dela, vai sair isso daqui também, beleza, esses slugs vão cair lá embaixo, e a gente segue o nosso caminho, Deixa eu recarrega minha granada aqui, ativar aqui, beleza, beleza, tem mais alguma coisa que eu preciso fazer aqui? Não, acho que não, acho que não, não tem mais nada que eu preciso fazer aqui não, Só trazer os slugs para cá, para que a gente possa sair correndo, vou só dar um save caso eu erre aqui, beleza, Se eu tivesse ativado aquela granadinha, não ia precisar esperar os slugs voltarem, mas o tempo ali é meio ruim, O bom é que esses slugs não acordam muito fácil, não, não é para cima mesmo, vou só esperar esses slugs virar para o outro lado, Era para ter pulado direto, mas tudo bem, agora espera que eles lhe voltarem a dormir, para a gente poder seguir, como ele deu um passinho antes, acabou que acordou o carinha ali, Beleza, vou dar um save para garantir aqui, Caraca, chugou na hora de descer, velho, Deixa eu esperar um pouquinho, o que eu quero fazer aqui é subir, aqui do lado esquerdo, tá, para sair correndo lá para o lado direito, Se a gente sai correndo e subir do lado direito, a gente acorda o slug que está ali do lado esquerdo, né, ali em cima dormindo, E ele vê a gente do lado direito, então não vale a pena, é melhor a gente subir aqui do lado esquerdo, E daqui a gente correr para lá, Beleza, show, certinho, Deixa eu dominar esses slugs aqui, Ok, deixa eu pegar o tempo aqui certo, Ok, a gente não explodiu esse slug logo de cara, porque a gente precisa que ele libere o caminho para a gente, Antes da gente poder seguir o nosso caminho aqui, Vamos lá, Beleza, Deixa eu ativar aqui, Acho que não sobrou nenhum slug, eu acho que eu já podia ter explodido ele aqui, É, não sobrou nenhum slug, então vamos embora, Descer pelo elevador aqui, As três salas já estão completas aí, Agora a gente pode seguir o caminho até o alf, Vamos lá, Dá para ter passado direto, Mas eu preferi ir com calma ali, Beleza, foi, Descer aqui, Vamos lá que as vezes esse pulo dá ruim, Beleza, Agora foi direitinho, Sem tomar dano, Ok, Cuidado aqui que as vezes o Abe dá de cara no chão, Dava até para eu ter ativado de cara logo essa alavanca, Mas como o Abe as vezes dá de cara no chão, Sempre que o Abe dá de cara no chão, O bagulho fica ruim para a gente, entendeu, E dá tempo para os crab te alcançar, Deixa eles se matarem aí, Beleza, deixa o slug voltar a dormir, Peraí, voltou a dormir, beleza, Vamos lá aqui, Se eu errar o último pulo ele acorda, Então é bom não errar, Beleza, show, Vamos ativar aqui, Deixa só o Scrab sair de perto, Eu vou ver se eu consigo fazer isso de uma vez só, Beleza, desceu, Alavanca, Podia ter subido direto ali da esquerda, Mas como eu não sabia se o Scrab ia vir ou não, Eu prefiro não arriscar, Eu gosto de salvar bastante aqui, Para não ter complicação, Até que se eu errar um pulo eu não preciso voltar tanta coisa as vezes, né, Beleza, Agora é a hora dos, Os paramitas, né, Beleza, Tem que ativar aqui, Então vamos embora, Primeiro a gente vai direto, Beleza, Tomei um danozinho que não era para tomar, Mas, pelo menos eu não vou encurralar ele ali, Ok, Nessa sessão tem dois paramitas, então não é bom dar mole aqui não, Paramita em conjunto, eles não tem tanto medo de você, Beleza, Beleza, Caminho liberado, Só recarregar minhas carninhas aqui, Jogar a carne para lá, Ok, Beleza, Mas ainda me livrei do paramita, Só pegar essa carne de volta aqui, Puxar aqui, Esse paramita vocês não precisam se preocupar tanto, Ah, caiu lá embaixo a carne, então deixa lá, Vamos descer dois paramitas aqui, E a cela serrinha vai ficar bem rápida, Então, Vamos lá rápido, Beleza, Show, Mais questão de encontrar o tempo da serra mesmo, E essa é a sessão mais chata, Agora sim, agora terminei, As dicas que eu posso dar para vocês dessa sessão do jogo, É vocês nunca ficarem em cima do Abe, Se você ficar na mesma posição do Abe, Ele vai acabar dando um tiro, Porque ele não abaixa enquanto ele está dominando o Sleek, Então não adianta pedir para ele abaixar, Prestar atenção no som, O som ajuda muito, A dizer para você de que lado vão vir os Sleeks, E você nunca segurar o botão de tiro, Porque segurando o botão de tiro, A tendência é o Sleek dar um passo para trás, E isso pode acabar colocando você, Bem na posição do Abe, E aí, como eu falei, Se você estiver em cima da posição do Abe, Ele acaba levando tiro, Dá um save aqui, Vamos lá, Aqui os slots desse lado, Tem uma pausa entre eles, Que dá tempo de você pegar o Sleek que vem da esquerda, E aí, Acabei demorando na minha pausa, Eu acho que foi agora hein, Beleza, Eu errei ali na pausa, Mas tem uma pausa entre os Slogs, Que dá tempo de você voltar, Eu tinha que ter matado aqueles dois Slogs, E ido para o outro lado, E só então voltado, É a pausa certinha ali, Acabei tomando um pouco de dano, mas, Tudo bem, Vamos subir aqui, Já estamos quase no alf, Beleza, Beleza, Foi, Tem só mais alguns Sleek que a gente precisa passar, Antes da gente, Chegar até o alf, Beleza, 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 Passou certinho, Então, Alcansamos o alf, O alf aquele mudocon que está ali embaixo né, Fazendo a Soul Storm, Espero que vocês tenham curtido, Não deixem de se inscrever no canal, Não deixem de curtir os vídeos, Quem quiser e quem puder compartilhar, Eu agradeço, Mas já fico feliz somente com a visoração de vocês, No próximo vídeo, A gente vai estar mostrando aí, Como levar o alf em segurança até a saída, Beleza? Então, é isso aí, Um grande abraço a todos, E eu vejo vocês no próximo vídeo, Valeu!